A Florence Cosméticos, no Araújo do Aviário, oferece na Semana das Mães descontos especiais e kits presentes para o dia da pessoa mais querida de nossas vidas. Águas refrescantes, fragrâncias importadas, kits completos para presentear com elegância e muito amor. Além das últimas tendências em maquiagem para a sua mamãe. Na próxima semana, confira a matéria especial que mostrará todas as novidades e diferenciais para a sua mãe. Florence Cosméticos, Araújo do Aviário e Princess Cosméticos, Galeria Meta.